Fala galera, WPDicas na área aí pra vocês, vou trazer nesse vídeo aqui um vídeo bem simples, porém com fundamento muito grande o fundamento que eu vou usar aqui é bola aérea, lembrando galera que existe uns 4 tipos aí muito bom de bola aérea aqui ó, esse aqui é o primeiro, L1 e bolinha, L1 e bolinha galera, você chegou na quina do gol ali, aqui nessa quina aqui onde eu botei o Neymar chegou ali, vocês apertam L1 e bolinha, lembrando galera também que como o pé 2018 vem um pouco mais realista vai variar muito do pé do jogador, então o Messi aqui é canhoto, ele não é igual o Ronaldo que bate bem com os dois pés então como o Messi é o canhoto, não tente cruzar com a perna direita dele que o cruzamento vai sair 99% de chance ruim bem feio e errado, então bote na esquerda dele L1 e bolinha que o cruzamento sai perfeito lembrando, o macete de cruzamento é simples, botem na perna do jogador certa que o cruzamento sai perfeito claro que o gol já, já pra sair o gol já é um pouquinho mais difícil outro cruzamento que eu uso, R2 e bolinha, a bola vai no alto, viram só? R2 e bolinha lembrando que os gols estão entrando em que só tem do jogador na marcação quando tá jogando contra alguém aí é mais difícil então, chegou na linha de fundo galera, deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui ó, o Messi, deixa eu tocar aqui pro Rakitic, passei Rakitic chegou aqui ó, nessa linha de fundo aqui ó, R2 e bolinha que a bola vai no alto e dificulta mais para o goleiro defender e dentro do gol galera, isso mesmo dentro do gol, o macete mais fácil, mais simples, é só bolinha entrou dentro do gol adversário, aperta em só bolinha coisa mais simples, não precisa apertar R2, L1, nem Rx, nem R², nem nada é só bolinha, dentro da área, beleza? dentro da área, vocês apertem só bolinha, deixa eu fazer de novo mais uma simulação aí ó entrou dentro da área, deixa eu ver, eu vou esperar o goleiro vir ali ó dentro da área, só bolinha, beleza? e o outro, e o outro fundamento aí galera, o outro macetezinho de bola aérea que eu vou ensinar pra vocês aí, bem simples, que é o que muita gente usa e dificulta um pouco também jogar contra o adversário é o bolinha duas vezes ou três vezes que a bola vai rasteira, olha só, viram? eu apertei bolinha duas vezes, mas aí varia, você apertar a bolinha três vezes a bola sai um pouco mais forte e a chance de bater no zagueiro também e entrar pra fazer gol contra são grandes, beleza? então, três vezes bolinha ou duas vezes a chance de você fazer gol de bola rasteira são grandes, beleza? e pra finalizar, a última dica aí que eu vou dar pra vocês de bola aérea galera é essa aqui ó você tá lá, lá na sua defesa e quer mandar lá uma ligação direta pressione L1 e bolinha ó L1, opa, deu errado porque o piquê escorregou isso aí eu odiava num teste 2016 que o jogador chutava e fazia gol dando carrinho isso aí é muito ruim ó ligação direta ó, L1 e bolinha, viram só? que macete bom galera, L1 e bolinha, beleza? quem gostou, deixa seu like aí compartilha pra geral galera se inscreva que não é inscrito e se você não é inscrito e não quer se inscrever deixa pelo menos o seu like valeu, até o próximo vídeo galera valeu, tchau, fui!